No final daquela rua tem Uma casa com quintal que tem Um sonho e fantasia Descobridor de coisas tem Caçador de estrelas tem também Mulher menino de pura magia Cavalo de pátio prata Raio de luar Ágore na ventania Toca no seu eterno brincar Meu pé de laranja lima Olhando lá de cima O mundo é bem maior Nesse balão de faz de conta Voar de ponta a ponta Brincar de ser herói Meu pé de laranja lima Olhando lá de cima O mundo é bem maior Nesse balão de faz de conta Voar de ponta a ponta Brincar de ser herói Meu pé de laranja lima Meu pé de laranja lima Hora de dormir, criançada Ah, mas a gente quer ver o papai noel passar Ah, mas se ficar acordado ele não vem Papai noel vai trazer presente? Vai sim A gente não escrever uma carta pra ele Escreveu Então Então É A gente não vê Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu não trouxe presente mesmo. É, eu falei. Como é ruim de ter pai desempregado, se ele tivesse dinheiro, ele comprovava presente pra mim, pra fingir que era Papai Noel. Desculpa, papai. Tá vendo só? Tá vendo o que que você fez? Moleque burro. Eu não sabia que ele tava aí. Falar assim com o pai, justo no dia de Natal? Você é ruim, Zezé. Não queria que ele ouvisse. Ai, ai, ai. Ai, ai. Ai, ai, ai. Ô, Diogo. Eu vou fazer uma viagem e quero que você e a Gênia cuidem aqui da lanchonete. Era só o que faltava, né? Resolveu tirar férias minhas custas agora? Eu falei que eu vou viajar. Eu não falei que vou tirar férias. O que é, então? Lua de mel antecipá-la com a namoradinha, é? Ô, Lula, você vem comigo. Menino, eu já falei pra você que a moça que eu escolhi é direita. Tanto que ela me pediu uma prova concreta da morte da sua mãe. E eu tô indo pra tirar essa história limpa. Só volto quando tiver uma prova daquela desgraçada morreu. Então o senhor não vai voltar nunca mais, porque eu tenho certeza que minha mãe tá viva, tá bom? Ah, é? Isso é o que nós veremos. Onde é que você vai? Ô, Diogo. Vem cá. Vem cá, moleque. Que safado. Pode me bater, doutorca. Você é ruim, Zezé. Que isso? Hoje não é dia de briga. Godóia, você não sabe o que o Zezé acabou de falar pro pai. E eu aposto que vocês nem viram a árvore. Tá vendo? Olha lá. Tá vendo só? Você falou tudo pro pai à toa. A gente ganhou o presente, viu? Você não vai abrir o seu, Zezé? Ah, eu pensei que fosse um brinquedo. Vou abrir o meu sapatinho. Abre, Zezé. Gatáia, gatáia. Áia. Olha o que o papai noel trouxe pro Luiz. É bonito. É bonito. Que lindo. Caramba. Olha só. Vai lá dentro mostrar pro mamãe o presente que você ganhou. Tô muito orgulhosa de você. Você viu como seu irmão ficou feliz? Você é um menino muito bom, Zezé. Não é não, Godóia. O Zezé é malvado. Falou na frente do pai que era ruim ter um pai desempregado. O pai saiu daqui arrasado. Você teve coragem de falar isso pro pai? Eu não tive culpa. Não sabia que ele tava escutando. Você não presta, menino. Você é ruim. Fala assim, Jandira. O Zezé não é nada disso. Ele é bom. Ele passou a semana inteira fazendo presente pro irmão. Você ainda vai defender esse menino? Como é que pode um garoto ser tão mau? Falar uma coisa dessas pro pai no dia de Natal? Zezé! Deixa ele ir. Quem sabe ele pensa um pouco no que fez e aprenda a ter coração. Onde será que o pai se meteu, meu Deus? Lá vem o pendúcio. É, e pelo jeito já tá bêbado. Não deve ter curado o pobre de ontem ainda. Que vergonha. Deviam prender, sujeito. Onde já se viu ficar andando nesse estado no dia de Natal? Sabe que ele vai morar com a família toda no sítio da dona Heloísa? E vão morar de graça. Mas a dona Heloísa é uma santa mesmo. Depois de tudo que ele falou do comandante... E o sítio não é nenhuma porcaria, não. A terra é boa. Fica lá pros lados da antiga estação, perto do compadre Zé Pereira, sabe? Falar em compadre Zé Pereira... A gente bem que podia fazer uma visitinha de Natal pra ele. Podia ir lá hoje à tarde. Eu não vou. Detesto a Clarinha. Que isso, minha filha. A Clarinha é sua amiga. Não é nada. Ela é uma chata. Mas você tem que ir, minha filha. Eu só vou ser a biluca forte. Tá bom, minha filha. Você pode convidar a biluca. Mas, pai. E se quando a gente estiver fora, meu cachorrinho voltar? Ah, esquece a história desse cachorro, minha filha. Se ele não voltou até agora pra comer, já deve ter morrido. Foi tudo minha culpa. Não foi não, Vavá. Que besteira. Não pensa isso. Foi sim. Eu fui muito má pra ele. Foi por isso que ele fugiu. E agora ele morreu. Não chora, minha filhinha. Você viu o que você fez? Cara, eu vim fazer tanto drama por causa de um pulguento daquele. E ela vivia enxotando ainda. Oi, sou eu. Queria te desejar um feliz Natal. Não. Fica tranquila. O ano que vem, se Deus quiser, eu tô aí pra gente passar juntos. E pra mim, então? Você acredita que eu tive que passar na casa da dona Heloísa? Você não acredita que foi ter que ver aquela gente justo no dia de Natal. Não, eu fiquei revoltado, com raiva. Ela inventou uma desculpa. Ela disse que o filho tava passando mal. Você acha que tá sendo fácil? É, você tem razão. Tá certo. Tá certo, eu tenho que me controlar, senão eu vou botar tudo a perder. Eu vou fazer o seguinte. Hoje mesmo eu passo na casa dela todo meloso e conserto tudo que eu fiz ontem. Tá. Tá, quando eu tiver novidade eu te ligo. Eu também. Um beijo. Tchau. Eu não tive culpa, eu não vi o pai. Tenho que fazer alguma coisa pra ele me desculpar. Ih, esqueci a comida que separei pra você. Depois eu pego lá em casa, tá bom? Agora eu tenho que fazer uma coisa pra ele não ficar triste comigo. Meu pé de laranja lima Meu pé de laranja lima Meu pé de laranja lima Eu perdi lá, beijarimba Eu não vou querer, eu estou mandando E vê se ele pega logo esse avental Que eu não tenho o dia todo, tá? Mas isso não está certo, Sr. Caetano O senhor vai viajar? É por isso que eu estou atrasado Eu achei uma prova de que aquela desgraçada Morreu e foi enterrada Para eu poder casar de novo Mas por que o senhor não falou logo, Sr. Caetano? É lógico que eu posso ficar aqui na lanchonete para o senhor hoje Você pode ficar descansada que depois eu dou um dia de folga Não um dia só, não Vou tirar muitos dias de folga Ah, não precisa se preocupar comigo, Sr. Caetano O senhor já sabe quando é que o senhor vai pedir a moça em casamento? Assim que eu tiver o atestado de óbito daquela desgraçada na minha mão Mas o Diogo, o Diogo já aceitou que o senhor se case de novo? Aquele pilanta, não tem que aceitar coisíssima nenhuma Engraçado Não, meu casamento é coisa acertada Ele vai ter que se acostumar Eu já vou ainda que eu tenho que passar no lugar aí antes de viajar Pode ir sossegado que eu tomo conta de tudo por aqui Tá bom, até a volta Quer que eu lavo vidro? Não quero não, garoto Mas é só um real Carraque esse carro, Oscar Esses garotos às vezes até assaltam a gente Eu não sou ladrão não, tá? É que eu lavo vidro O que é que eu lavo vidro do seu carro? É um real Não, mas sabe que você tá trabalhando no Natal? Não Eu tô precisando, meu pai tá desempregado Pode lavar sim, Zezé Vai ficar limpinho É, tá bonito mesmo É seu Não tenho troco Pode ficar com tudo Mas dez reais, doutor, é muita grana Vamos culminar o seguinte, então Você fica me devendo Só tô pagando adiantado Vai ter que limpar o vidro do meu carro algumas vezes de graça Assim tá certo Não vou cobrar, hein? Pode deixar Obrigada, doutor Onde é que você se meteu, menino? Tá querendo se meter na minha vida agora, você também? Olha lá, vê como é que fala comigo Eu só tô perguntando porque seu pai viajou E eu estou tendo que tomar conta disso aqui sozinha Esfreia a cabeça Ah, eu já não aguento mais ficar discutindo com o velho, sabia? Mas por que é que você tem a cabeça tão dura, Diogo? Você tem que concordar com o casamento do seu pai Ele tem direito de ser feliz com outra mulher Não se mete nessa história, tá bom, Eugênia? Eu só queria ajudar Eu quero que meu pai e essa mulher aí se danem uns dois Se dependesse de mim não casar Mas já que ele quer fazer papel de trouxa O problema é dele, não tô nem aí, tá bom? Mas o que você tá falando, menino? O seu pai tem o direito de ajeitar a vida dele? Ah, Eugênia Meu pai pode ser bobo, mas eu não sou, tá? Fala, cara Que mulher que vai querer se casar com um velho daquele sebento Todo nojento? Nenhuma Essa interesseira tá de olho no dinheiro do pai E o idiota tá caindo direitinho na dela Diogo, você não fala e do que você não sabe Essa mulher pode muito bem estar apaixonada pelo seu pai Que é um homem bom e decente Apaixonada pelo pai Era só o que me faltava, né, Eugênia? Apaixonada, sim Ele pode não ser nenhum galã Mas tem sempre um pé de chinelo velho Pra um pé doente, tá? Só se for um chinelo bem velho mesmo, né? Quer saber? Eu não tenho tempo pra aguentar suas besteiras não, tá, Diogo? O que é que houve, Vová? Meu cachorrinho Meu pai disse que ele morreu Você tá chorando por isso? Você nem gostava dele? Gostava sim, Zezé Eu não queria que ele morresse Você maltratava muito ele Foi por isso que ele fugiu Eu sei, foi minha culpa Mas eu não queria que ele tivesse morrido Ele não morreu não, Vová Ele deve estar bem Meu pai disse que se ele estivesse vivo Ele já tinha voltado pra comer Vai ver que tem alguém dando comida pra ele? Será? Claro Já tem que ir, Vová Mas não chora não, tá bem? Eu tenho certeza que o cachorrinho tá vivo Seu Manoel, eu posso falar com o senhor? Comigo? Eu posso levar o vidro dos seus carros? Mas, Zezé, ah, caro maluco Eu já te disse que eu te quero longe dos meus carros Mas eu cobro barato, tô cobrando real Mas já que o senhor tem bastante carro Eu cobro cinquenta centavos Chispa! Chispa daqui, chispa! Vai, 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 vai Era só o que me faltava Obrigado, Caudaia Você foi muito gentil E a sua irmã, cadê? Já tá vindo Eu avisei pra ela que o senhor tá aqui Bom dia, seu Caetano E então, Jandira, como é que você se passou de Natal? Tudo bem Obrigada pelo frango que o senhor mandou Ah, que isso, não precisa agradecer a nada, não O senhor salvou nossa ceia, viu? É, e quem sabe se no ano que vem Nós estaremos todos juntos com uma grande família, hein? Ah, não precisava vir até aqui pra desejar feliz Natal? Não, eu passei apenas pra me despedir O senhor vai viajar? Eu só volto quando tiver o atestado de óculos da minha mulher na minha mão Depois daquilo que você falou, né? Então, boa viagem pro senhor Eu tenho certeza que quando eu voltar Seu Caetano, por favor Quando o senhor voltar, a gente conversa Tá bem, eu já esperei que tá todo tempo, né? Eu posso esperar mais um pouco Até a volta Eu acompanho o senhor até a porta Até quando você vai continuar com a sua história, Jandira? Ai, eu não sei se eu vou conseguir levar isso adiante Mas se ele voltar com o atestado, eu vou ter que tomar uma decisão Olha, Godóia Eu não quero Mas eu não vejo outra solução pra resolver nossos problemas Meu pé de laranja lima 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 Oi! Oi! Gostou da minha bicicleta? Ela é linda! Eu também ganhei o trem que solta fumaça, um robô cheio de luzes, um carrinho de controle remoto... Papai Nel te deu tudo isso, Serginho! Deu sim, Zezé! E você ganhou o quê? Uma camiseta! Só isso? Eu também pedi uma bicicleta, mas eu acho que o Papai Nel não gosta de mim! Por quê? Porque eu sou ruim, Serginho! Você não é ruim não, Zezé! Você é muito legal! Não sou não, eu não presto! Por isso que ninguém gosta de mim! Eu gosto de você! Quer dar uma volta na minha bicicleta? Eu deixo! Agora não! Tenho que lavar vidro de carro! Faz isso amanhã! Tem que ser hoje! Preciso de 4 reais para inteirar o presente de Natal do meu pai! Toma! É para ajudar! Não vou aceitar não, Serginho! Ah, larga de bobagem! Eu ganho dinheiro não no Natal! Toma! É feio a gente aceitar dinheiro de amigo! Mas eu quero te dar! Pega! Obrigado, Serginho! Acho que agora já dá para o presente! Depois você volta para brincar? Volta sim! Se sua mãe deixar, né? Aí você me mostra todos os seus presentes! Tá bom! Tchau! Tchau, Zezé! Embrulha para mim, Diogo! Você vai fazer a barra, moleque? Não! Vou dar de presente para o meu pai! E embrulha com um papel bem bonito! Ih, tá bem folgadinho, hein, Zezé! Quer um refrigerante, Zezé? Eu pago! Diogo, pode dar o que ele quiser, tá? Não estou com sede! Me dá logo em brulho, Diogo! Bem mal criado, hein? Não entendi! Amiga não! Só da sua família? Tudo bem maluquinho mesmo! Bom dia, Dona Heloísa! Que surpresa! Sente-se, por favor! Com licença! Eu estava passando por aqui e resolvi entrar para ver como é que está o Serginho! Ele quase não tossiu a noite! Acordou muito bem disposto, alegre! Que bom! Sinal que o remédio fez efeito, né? Graças a Deus! E a ceia com seus amigos? Foi agradável? Foram todos muito gentis, muito atenciosos. Mas Natal é uma data que eu me divirto muito pouco. Essa data tem sempre um toque de tristeza, de solidão. É. Hoje em dia eu também penso assim. Mas na época em que o meu marido, o comandante, era vivo, tudo era tão diferente. Como eu sinto saudades dos natais que nós passamos juntos. Todo ano, ele escondia joias nos galhos da árvore. E elas ficavam misturadas aos enfeites. Às vezes eu demorava um tempão para achar. Mas era tão divertido. Agora eu entendo porque a senhora ainda sente tanta saudade de seu marido. O que você está querendo dizer? Sempre achei estranho uma mulher tão linda e tão jovem. Ser apaixonada por um homem tão mais velho. Mas as joias explicam, não é? Como você ousa fazer um comentário desse tipo? Desculpe. Desculpe. Eu não quis ofender. Eu falei sem pensar... Eu acho melhor você ir embora daqui antes que eu resolva procurar outro médico para o posto. Mas Dona Luiza... Gilda! 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 Ainda está brincando com a bola, Juvenão? A senhora não podia ter dado presente melhor. Agora só falta explicar para esse moleque que ele não pode passar o dia todo jogando bola, não. Tem que me ajudar, ajudar a senhora, não é? E estudar, né, Juvenão? Mas eu estou de férias. Está certo, mas a escola vai preparar um montão de atividade para as férias. Você vai participar, não vai? Claro! O que nós vai fazer? Primeiro nós vamos preparar a festa de reis. Eu vou contar a história dos três reis magos, fazer um teatrinho com vocês. Eu queria recortar as estrelas. Posso? Claro! Você e seus colegas vão fazer pintura, colagem... Oba! Este ano, Dona Cecília, eu estou animada para a festa de reis. Você gosta da festa, Eugênia? Não, a festa mesmo... Eu não ligo muito, não. Eu estou interessada mesmo na simpatia que a gente pode fazer nesse dia. Simpatia? Mulher solteira que arranja um berço bem bonito para o menino Jesus, casa até antes do final do ano. Eu vou fazer um berço bem bonito, que é só para dar um empurrãozinho na sorte, sabe? Eu acho até que a senhora devia fazer também. Eu não acredito muito nisso, Eugênia. Pois devia. A senhora, uma moça nova, a senhora precisa arranjar um marido, ter uma família. Meus alunos são a minha família. Eles são tudo para mim, Eugênia. É, tem gosto para tudo, né? Vamos, Juvenal. Tchau, Eugênia. É muito pesado para você, Godoya. Mas eu quero ajudar. Então embrulha a louça. E você, Lili, vai lá dentro e desmonta a cama dos meninos, anda? Droga. E eu nunca vi menina tão preguiçosa. Deixa Lili, Gendira. Quer saber, eu vou lá para dentro terminar de arrumar as coisas. Ô pai, quer que eu prepare um lanche para o senhor? Tem pão aí e eu posso esquentar. Tô com fome, não. Mas o senhor saiu sem café da manhã. Deve estar com a barriga vazia. Cadê o Zezé? Tô aqui, pai. F� bem, tchau! Tchau! Toma, pai. Feliz Natal. Pra mim, filho? Eu consegui dinheiro lavando vidro de carro. Mas você sabe que eu não tenho nada pra te dar, né, Zezé? Não tem problema. Eu só quero que o senhor me desculpe o que eu disse. Não tem problema. Esquece a sua história, Zezé. Eu sei o que você falou sem querer, filho. Mas o que eu disse desse ao senhor é triste. E eu não queria fazer isso, eu juro. Zezé. Vem ver se ficou bem feita, filho. Não vai chorar você também, parece uma mantenga derretida. As coisas vão melhorar, filho. Eu prometo, Cezé. Eu vou ajudar o senhor a se arrumar. Ele deixa o sapato e fazer a espuma para a barba. Está combinado, filho. Está combinado. Amanhã eu vou sair e vou procurar um emprego. Eu acho que o senhor vai conseguir um empregão. Você tem que ser chefe de todo mundo. Não precisa tanto, filho. Precisa sim. Porque o senhor é meu pai. É tudo. Vem cá, filha, deixa eu arrumar o seu cabelo. Não, está bom assim, mãe. Foi a peruca que arrumou. Feliz Natal para todos. Então, estão indo a passear? É, nós vamos fazer uma visitinha para o seu Zé Pereira. É, mas eu não quero ir. Vai ser legal, babá. A Clarinha tem um monte de bonecas. É, mas ela é chata. Meninas, por favor. E que tal a ceia, seu Manuel? Solitária, como sempre. Bem, eu já vou indo, que eu vou visitar um amigo que mora para aquelas bandas também. Feliz Natal. Feliz Natal. Feliz Natal. Ficou cansada de ficar aqui parada. Então, vamos. Vem, vem, vem. Jandira, eu já desmontei a droga daquela cama. Então, vem ajudar a guardar a louça. Vem que morta. Preciso tomar um banho, está toda suada. Eu preciso me arrumar. Eu nunca vi tanta má vontade, viu? Para de criar casa, Jandira. A gente já está acabando. Ah, mas se dependesse dela, estava uma bagunça. Oh, menina imprestável. A gente acabou. Pronto. Agora é só esperar o carro do seu Francisco. Que hora seu Francisco ficou de passar por aqui para pegar as tralhas? No fim do dia. Então, dá tempo de comer alguma coisa. Tem comida ainda nessa casa? Não. Um pouco que sobrou, a gente guardou. Mas a garrafa térmica está cheia de café. Ah, então eu vou pegar um foco de café. Não, senhora. Pode ficar aí descansando. Deixa que eu vou lá e perto. Obrigada, Gordora. Eu não sei como é que eu vou levar o Píncipe Luciano para a casa nova. Bota no bolso. Não dá, ele pode pular. Mas ele não está preso. Esse não é perigoso. Seja em dia, ele descobre, ela vai bater em mim. Igual até ele no caminhão. Boa ideia, Luiz. Bota ali, abdinho. Oi! Oi, abdinho. Oi, abdinho. Você ainda vai querer esses ossos ou eu posso jogar fora? Quero sim, é que eu esqueci. O que você está fazendo aí escondidinho? Quero ir na formiga. Vamos lá. Eu vou levar o almoço para o meu amigo. Desculpa, cachorrinho. Demorei um bocado, né? Olha só que eu te trouxe. Um monte de ossos. Você pode comer tudinho. Essa aqui é a casa que a dona Heloísa emprestou para o Paulo morar de graça. Ah, é? A casa é boazinha. Tem um quintal grande. É, uma esmola dessas é muita sorte, viu? Vamos dar uma espiada? Vamos, eu vou primeiro. É, eu vou atrás. Ei, mãe! Espera aí, estou indo. Estou indo. Está precisando uma pinturinha aí? Besteira, Gabriel. Imagina. O pobre não precisa ter tanto luxo. Vem cá. Vem para cá. Não vai aí não para o pote errado. Vem. Falta umas telhas. Encima de baixo. Ah, mas... Minha cachorrinha! Ele roubou! Seu ladrãozinho desgraçado! Agora você me paga. Meu pé de laranja lima Meu pé de laranja lima Meu pé de laranja lima E agora eu posso saber o que foi que aconteceu? Ô, Godóia, o seu Gabriel puxou minha orelha, apertou meu braço e quis me bater. Por quê? Deixa o seu Gabriel falar. Quando você vai? Eu vou lá na Godóia. Eu preciso entregar umas chaves das portas internas e... Vou aproveitar pra ver se tá tudo certo com os meus protegidos. Eu posso com você? São tantas lembranças. Ô, mãe. Eu tenho certeza que a gente ainda vai ser muito mais feliz na outra casa. Não, mãe, duvido que a senhora vai sentir falta desse casebre aqui. Ih, melhor a gente ir andando porque o carro não pode ficar esperando o dia inteiro. No final daquela rua tem uma casa com quintal que tem um sonho e fantasia. Descobridor de coisas tem, caçador de estrelas tem também, olhar menino de pura magia. É um balão de pá de prata, raio de luar. Árgore na ventania, toca no seu eterno brincar. Meu pé de laranja limba, olhando lá de cima, o mundo é bem maior. Nesse balão de faz de conta, voar de ponta a ponta, brincar de ser herói. Meu pé de laranja limba, olhando lá de cima, o mundo é bem maior. Nesse balão de faz de conta, voar de ponta a ponta, brincar de ser herói. Meu pé de laranja limba, meu pé de laranja limba.